Mas as diferenças políticas nesse momento e em momentos como esse, elas têm que ficar realmente, governador, bem ao lado, longe de qualquer polarização e politização. Nós sabemos da cobrança, da necessidade, da agonia, do sofrimento do povo gaúcho nesse momento, principalmente aqueles que, numa situação como essa, dessa tragédia, estão sem comunicação, sem energia e sem água. Quando faltam essas três situações básicas, há uma carência de atendimento muito forte. Então, presidente Lula, em nome da Câmara e da bancada federal do Rio Grande, todos os esforços eu sei que estão sendo feitos, principalmente pela defesa civil, exército, ministérios, afins, e aqui estão todos eles, desde o seu ministro-chefe da Casa Civil a todos os que têm ligação com cada área, Pimenta, afetada com essa tragédia, muito mais esforços para o momento imediato, que é o de atender a quem está em cima dos telhados, a quem está dentro das igrejas, sofrendo dentro dos hospitais. Então, muito mais ainda ao general, que fez aqui uma brilhante explanação, o exército, defesa civil, com muito mais rapidez, se for possível. Presidente Lula, eu sei que não lhe falta sensibilidade para isso, porque essa é a preocupação preliminar. Com relação a medidas legislativas, não tenho dúvidas, nós já convocamos, aqui está o líder Mota, tem outros aqui presentes também, o Van Hatton, tem outros que fazem parte do nosso colégio de líderes, que já está convocado para amanhã logo cedo, na parte da manhã ainda, para que junto com o Senado Federal, a parte técnica das duas casas, os líderes partidários possam sim discutir sobre causa e efeito disso que vem acontecendo repetidamente no Brasil. O ex-governador e ministro Renan Filho sabe que nós em Alagoas sofremos uma enchente muito dura em um ano de 2010, presidente, que afetou toda a parte da mata do Estado de Alagoas, já vindo o seu rescaldo de Pernambuco. E ações de prevenção ainda carecem que aconteça, presidente Lula, em Alagoas, como no Rio Grande do Sul, que há seis meses teve uma, agora teve outra, e se nós não cuidarmos, daqui a seis meses teremos outras. Então o Congresso Nacional tem que atentar para essa legislação, sem apontar dedos, quando a gente aponta um tem três ou quatro na nossa direção, para que nós solucionemos isso. Então eu penso, presidente Pacheco, que a nossa responsabilidade essa semana será de perseverança, de discussão e de rumo, para que a gente ali elabore uma medida totalmente extraordinária, sem que isso impacte já na imprensa, de cobranças como o governador me mostrava aqui, um portal já dizendo que nós temos que começar a investigar os desvios de recursos que vêm para a reconstrução de um Estado que sofre como está sofrendo o Rio Grande do Sul. Então não é possível que a gente viva nesse momento o tempo todo em cima dessas assertivas ou negativas de matérias que não ajudam nesse momento, com tantas pessoas, tantos municípios sofrendo, olha, são mais de 330 municípios que sofrem no Rio Grande do Sul pelas fotos chocantes que o governador passou aqui. Então essa semana será de muita negociação, de muito trabalho no Congresso Nacional e a resposta será dura, firme e efetiva como foi na pandemia. As casas nunca se fecham, não fecham os olhos para esse momento e estarão ao lado do Poder Executivo, que no caso é quem vai ter que demandar todas as iniciativas depois das medidas legislativas, contar com a sensibilidade do ministro Haddad e com toda a força do Ministério da Economia na tratativa dessas ações. Os nossos técnicos, nossos parlamentares, nossos líderes e a bancada gaúcha sabe que os que puderem ir bem e os que não puderem estarão por nós representados com a sensibilidade do momento que eu sei que cada um aqui vive, com as demandas que cada um aqui sofre, com os pedidos e com as cobranças. Então é o que eu tinha como presidente da Câmara para esse momento, além da consternação e da solidariedade, o trabalho duro que será feito essa semana legislativo para sanarmos esse tipo de problema que existe recorrentemente no Brasil. Muito obrigado.